Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu quero mostrar algumas peças que a gente já fez aqui no canal, algumas peças prontas para vocês se inspirarem. Quem não viu ainda, vou deixar o link aqui na descrição do vídeo de cada uma dessas peças para vocês verem. São peças lindas, maravilhosas e que vai fazer bastante sucesso. Uma delas é essa daqui, esse estojo shake box que chama, que tem esses brilhinhos aqui dentro e que mexe. Olha que legal, gente. Pode colocar ele molhadinho ou colocar também só os brilhinhos. Essa parte aqui que está meio molhadinha, está vendo? O que aconteceu? Na hora de encher aqui, eu coloquei, deixei essa aberturinha aqui do lado e coloquei o detergente primeiro e depois eu coloquei os brilhinhos. Aí na hora de fechar, de selar, que eu não limpei direito, aí ele ficou vazando. Mas depois, olha, eu selei aqui na beiradinha, está vendo? Para ele não vazar. Aí ficou molhadinho aqui, mas ele não está saindo mais líquido não. Aí eu até falei para vocês, né? Na hora da costura, costurar bem em cima da parte que está selado aqui. Para não ter o perigo de furar essa parte que está com líquido, né? E ele não ficar vazando, tá bom? Mas vou deixar aí para vocês o vídeo, para quem não viu ainda, bem explicadinho. E uma inscrita aqui do canal, ela sugeriu que seria legal fazer essa técnica aqui numa bolsa praia. Eu também achei bem legal, então vou trazer para vocês a bolsa praia com essa técnica, está vendo, gente? Bem legal, ó. Eu gostei bastante. Então vou deixar o link aí para vocês verem. Dá para fazer, ó, necessaire. Esse aqui foi o estojo, está vendo? Aqui do lado não tem, é só o plástico e do outro lado é os brilhinhos, ó. Olha que legal, gente. Eu amei bastante esse estojo, o necessaire. E também fizemos essa necessaire aqui com retalhinhos e vocês não acreditam. Eu ia ficar para mim, porque eu gostei tanto dessa necessaire. Aí fui mostrar para a minha vizinha, ela quis comprar na hora. Aí eu vendi para ela, gente. Mas eu fiquei tão triste depois. Vocês também são assim de fazer uma peça e depois não querer vender? Porque fica tão bonito, né? Olha aqui, bem empurradinha. Ela amou. Aí eu falei para ela, depois que eu gravar o vídeo, eu entrego para você. Ela falou, tá bom, então. Aí tem algumas peças aqui que já foi vendida, tá? Eu vou mostrar uma por uma e depois eu vou mostrar todas juntas para vocês. Fizemos também, ó, esse estojo aqui, gente, que eu achei muito legal, ó. Ele é um lápis, olha que legal, gente. Feito com retalhinhos também, tá vendo, ó, dos dois lados o lápis, ó. Ele é feito com retalhos e eu amei. Dá para usar aí todos os retalhinhos que tem em casa e fazer aí um estojo bem legal, bem vendável também, não é mesmo? Ó, fizemos também essa daqui, olha, gente. Essa bolsinha aqui, o necessaire, ela é feita com círculo de tecido, só com círculo. Não tem molde, é bem fácil de fazer. Aí eu ensinei para vocês, vou deixar o link aqui de todas, tá? Rapidinho, dá para fazer um monte, ó, dessas bolsinhas. Aí eu fiz na azul também. Ensinei a fazer, ó, esse tassel com fita de cetim, restinho de fita de cetim. Que dá para fazer, ó, enfeitar aí as bolsas, enfeitar aí o cursor do zíper. Tá vendo? Esse aqui é o de duas cores. Olha que lindo, gente. Então são peças aí que dá para vocês se inspirarem. Olha, fiz também esse estojinho aqui, parece uma carteira, tá vendo? É uma carteira que abre aqui, tá vendo, gente? Ó, dá para abrir. Olha aqui como que é dentro. Tem um plástico cristal, tá vendo, ó? Que dá para colocar toalhinha, pasta de dente, escova, para quem vai sair aí para trabalhar, ou criança que fica o dia inteiro na escola. Aí coloquei a pasta de dente, é um estojo de higiene bucal. Aí eu fiz nesse modelinho aqui e fiz também nesse outro modelo aqui também, olha, que é a bolsinha. Eu fiz até, ó, com a toalhinha já costurada dentro aqui da bolsinha, que também coloca aí o kit, né, de higiene bucal, escova, pasta de dente. Aí leva para o trabalho, criança também leva para a escola, né? Criança que tem período integral. Coloquei o nome aqui do meu filho, tá vendo, Gui? Ele não quis escrever o nome inteiro, Guilherme. Aqui, escreveu só Gui. E aí eu já ensinei também como faz o aplique de nome aqui no canal. Olha que legal, gente, essas técnicas aqui. Tudo coisas, tudo peças bonitas, fácil de fazer e vendável, né? Mesmo aí aqui, ó, dobra a toalhinha. Já ensinei tudinho aqui, tá? Dobra a toalhinha aqui, ó, enrola ela. Ó, vai enrolando e guarda aqui dentro da bolsinha, ó. Aí leva na bolsa e faz o maior sucesso aqui. Ó, tá vendo, gente? Que legal. Então, são peças que dá para vocês se inspirarem. E, ah, tem outra aqui bem legal também que eu quero mostrar para vocês, ó. Feita de círculo de tecido também. Olha que legal essa bolsinha, gente. Aí tem essa parte aqui, ó, que dá para colocar documento. E essa parte aqui com zíper, que é com plástico cristal aqui na frente, ó, que dá para colocar o dinheiro, moedas. Aí não tem perigo de cair. Teve até uma escrita aqui, gente, eu nem peguei o nome dela. Ela mandou foto para mim lá no Instagram. Eu achei muito fofa. Ela fez já as bolsinhas dela, dessa daqui. Ela amou. Muito obrigada. Olha, Deus abençoe vocês, tá? E eu achei muito bonita. Eu ia compartilhar lá no Instagram. Eu acabei esquecendo de perguntar para ela, né, se eu podia compartilhar e mostrar as bolsinhas que ela fez. Eu vou perguntar para ela aí. Qualquer coisa, se ela deixar, eu coloco lá para vocês verem, tá? Quem não me segue no Instagram, vai lá me seguir, tá, gente? É vem com a Nusa oficial lá no Instagram. Aí vocês podem tirar, fazer as peças, tirar foto e manda para mim que eu vejo todos e respondo vocês por lá. É bem mais fácil também para a gente conversar, tá bom? Então, essa daqui, essa bolsinha aqui também, gente, olha isso aqui, que eu dei sugestão de lembrancinha de casamento, de aniversário. Aí essa daqui no formato de moranguinho, bem fácil de fazer também, olha. Eu até falei no vídeo que eu ia fazer essa parte aqui verdinha, né? E eu esqueci, acabei colocando vermelhinha mesmo. Mas ficou bonitinha do mesmo jeito. Olha que legal, gente. Aí eu fiz a redondinha também, só que a minha mãe amou a redondinha e aí eu acabei dando para ela, tá? Mas aí vocês vão ver no vídeo todas elas. Agora eu vou mostrar todas as peças aqui de uma vez para vocês verem, tá bom? E se inspirarem. Se inspirarem. Meus amores, fiquem com Deus. Um grande beijo. Eu aguardo vocês, então, no próximo vídeo. E eu também vou comprar a estrelinha que eu quero fazer de estrelinha, a bolsa praia. Aí eu vou fazer com essa técnica aqui, ó. Então, aguardem, se inscrevam no canal e ativem o sininho, porque assim que sair vídeo novo, vocês são notificados e vêm pra cá pro nosso vídeo, ó. E aí vocês aprendem cada peça lindas e vendáveis também. Olha que legal, meus amores. Então, aguardo vocês, então, no próximo vídeo. Beijos, fiquem com Deus. Tchau. Olha aí, gente, as peças já prontas. Pra vocês verem. Cada uma mais linda que a outra. Essa daqui, ó, criançada, vai amar essa bolsinha, gente. Ou nesse céu, ou estojo. Me diz aí nos comentários qual dessas peças aqui vocês mais gostaram. E se você já fez alguma dessas daqui, ó. Deixa aí pra eu saber, hein. E me siga lá no Instagram. Beijos, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau. Tchau.